Música 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 Y el aplauso fuerte, ellas de esta forma, pues bueno, le dan a ustedes su espectáculo de esta tarde, fuerte el aplauso. Música 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 Mediões para a batidão, não se dá para para andar Só nós vamos querer ver que o seu mobile é o meu carro aliás O meu deus era o meu deus eu estar para andar Não se dá para andar Cada vez que eu vou meter a batidão Ele é o menino que o senhor não quer fazer A liga, que o senhor não quer fazer O senhor não quer dizer que o senhor não quer dizer Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA